Você tá vendo ali Alemão e Amoroso, eles tocam na bola e o jogo começa no frasqueirão. Tá prontinho pra mandar a bola pra área aí ó. Movimentação na área, cruzamento feito, subiu, tocou de cabeça nela, Alemão desviu no meio do caminho e a bola saiu. O Ítalo tocou pertinho, Tabelô bateu no canto pra fora. A tabela com o Jean Theodoro, a devolução foi boa, o Ítalo arriscou, a bola passou pertinho e saiu em tiro de meta pro Açú, veja só como o Jean Theodoro se movimenta bem. Muito bem, Leozinho em campo com a 16 pra saída do Jean Theodoro, o árbitro autoriza e a bola tá rolando pro segundo tempo no frasqueirão. Pra Ítalo ou Luiz Felipe? Era o Leozinho, mandou pra área, tocou de cabeça na rede pelo lado de fora e aí é só tiro de meta. Repetição do lance pra você aí, a bola do Leozinho lá na área ó, no setor de transição ali no meio de campo. Olha o Léo Silva arriscou pro gol, pra fora! De novo o Léo Silva, ele já tinha mandado uma com muito perigo no primeiro tempo que o Jota defendeu. Tentativa no meio, Jefferson errou, a chance é boa, o Léo bateu, Jota! Sensacional, goleiro do ABC de novo! Caiu no pé do Léo Silva! Em mais uma saída errada do ABC no jogo! Olha o lance ali do Thiago Souza, olha o lance do Thiago Souza! Partiu pra cima do Jardel, ainda ele conseguiu o cruzamento, a chance é boa, o chute do Jair! Goleço! Gol! Gol! Do Açul! Um golaço do Jair! Na jogada do Thiago Souza, veja só! Ele cruza, o Jair posiciona o corpo e aí pega de primeira! E o Jota que tava salvando o ABC não conseguiu fazer nada, absolutamente nada! Um gol do Jair aí, vai vencendo o Açul por 1x0 fora de casa, cruzamento pra área! Anderson deu um soco na bola ali, a bicicleta pro gol! Mandou pra fora! E era o zagueirão montanha ali, mandando uma bicicleta pro gol, diga Juliana Nascimento! Ítalo tá prontinho pra mandar a bola pra área, 38 minutos do segundo tempo, mandou pra área! Subiu a chance, é boa, alemão! Gol! Gol! Gol na basqueira! É dele! O número 9, alemão! Do ABC! Alemão empata o jogo! Escanteio cobrado pelo Ítalo! O Jardel sobe e mesmo sem querer acaba ajeitando a bola ali pro alemão, ó! Ele só girou e bateu, nem ajeitou! Empatando o jogo! Vai terminar o jogo! O árbitro apita e o jogo termina! Fim de papo no frasquerão em Natal! Um pro ABC, um também pro Açú! Com o Eibus você acompanha toda a programação dos canais Esporte Interativo, ao vivo no seu celular, computador ou tablet! Tudo isso e muito mais a partir de R$ 9,90 por mês! Fim de papo no frasquerão em Natal! Fim de papo no frasquerão em Natal! Fim de papo no frasquerão em Natal! Obrigado.